Número 1 em praticidade, looks completos feitos com uma peça só, pra gente arrasar sem ter que pensar em combinar. Eu e a Michelle Hoffman vamos te mostrar. Ô Mi, em uma palavra pra você, o que significa um look feito com uma peça só? Você já disse no início, né Yara? Praticidade, mas além da praticidade, o conforto também de você ter uma peça única. Verdade, e a gente se arruma rápido e sendo aqui da Michelle Hoffman, essa peça única ainda vai ter um preço acessível, que é o grande diferencial da loja. Isso mesmo, nós trabalhamos com peças aí vestidas a partir de R$ 69,99. E ainda dá pra parcelar, hein? Seis vezes sem juros no cartão. Tem ainda a facilidade de você poder comprar online, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Instagram, WhatsApp, Facebook, por todas as nossas redes sociais. Se quiser vir até a loja, tá aqui na Rodolfo José Pinho, próximo a Zaran. Michelle Hoffman, porque chique é se vestir com inteligência. Imagine só você ter que acordar todos os dias pra ir trabalhar em um emprego que você não gosta e ainda receber pouco. Ou então, pior que isso, nem ter um emprego e monte de conta pra pagar. É uma dura realidade, um alto preço da vida infeliz, que tem muita gente pagando por aí. Enquanto que pra mudar de vida, qual seria o preço, Babi, de um curso aqui na Escola Padrão pra começar? Em todos os cursos, nós estamos tendo uma promoção de 70% de desconto na primeira parcela, mas vamos fazer um desconto especial pra quem tá assistindo o shopping da cidade. Ficando apenas R$ 50,00 a matrícula. Olha aí, gente, R$ 50,00 pra você começar a mudar de vida ingressando em algum curso aqui da Escola Padrão. E são vários, hein? Quais os cursos, Babi? Vamos relembrar o que a Escola Padrão oferece. Nós temos o técnico em enfermagem, técnico em farmácia, em estética, em transações imobiliárias, em segurança do trabalho, além do curso do EJA. São várias oportunidades, várias áreas de conhecimento que você pode aproveitar com apenas R$ 50,00 na matrícula aqui na Escola Padrão. Você pode acessar o QR Code que está aqui na sua tela, ou também a gente pode passar o número, né, Babi? Aham, o número da matrícula é 981880658. Mude de vida, estude com padrão de qualidade. Hum, tô com uma fome porque eu sou dessas. Pessoas, aprecio a boa mesa, sabe daquelas? Bem bonitas, caprichadas. Tipo essa daqui, ó. Dá uma olhada. Tampo em laca, off-white, medidas. R$ 1,80 por 90, bem chique. E ainda vem com as seis cadeiras. É o jogo completo aqui na Portal Itatiba Móveis. Vou te falar o pagamento. Olha só, 10 parcelas de R$ 449,00, que é pra ficar fácil. Você leva hoje, já tem um lugar diferente pra jantar e paguem até 10 vezes. Esse precinho irresistível pra você. E você resiste dar aquela esticada num sofazão? Eu não. Esse dá pra esticar bem porque é retrátil e reclinável. Tem 2,5 de comprimento e 3 opções de cores à pronta entrega. Só 2,500 à vista. Mas se você quiser esticar também o pagamento, tá no lugar certo. Aqui na Portal, você faz em 10 de R$ 289,00. E um home legal desse pra você colocar sua TVzona, hein? O que você acha? Aqui na Portal Itatiba Móveis também tem homes, viu? Várias opções à pronta entrega. E ainda a possibilidade de você mandar fazer o seu do jeitinho que você quiser. Não só o home, mas também estofados, armários embutidos pro seu quarto ou pra sua empresa, pro banheiro, cozinhas planejadas inteiras. É, a Portal Itatiba Móveis também tem fabricação própria. E eles podem, inclusive, projetar os móveis pra você, caso você ainda não tenha o seu projeto. Então entre, fique à vontade e sinta-se em casa. Portal Itatiba Móveis está aqui na rua 14 de julho, número 918. Celular com WhatsApp é 99289-9957. Portal Itatiba Móveis. Orgânica, manipulação e homeopatia. Você já sabe que esta farmácia trabalha todos os dias pra conhecer melhor cada parte do nosso organismo e oferecer soluções eficientes pra cada problema de saúde que a gente possa vir a ter. Mas será que você conhece cada parte desta farmácia? Vem comigo, porque hoje nós vamos fazer um tour por esta unidade da Orgânica. Localizada na Avenida Mato Grosso, esquina com a rua Humberto de Campos. Vamos juntos! A gente começa mostrando o quão este local é agradável e como ele desperta em nós boas sensações. Veja essa vegetação, a apresentação e simpatia das atendentes, o capricho na higiene e organização. Isso tudo em um ambiente climatizado e aromatizado. Este é um cantinho que eu particularmente amo. É onde ficam as comidinhas saudáveis e super deliciosas. Tem até freezer com kombucha, whey, sucos. Tudo saudável e gostoso. Destaque pra essas garrafinhas e copos térmicos que chegaram agora. Lindos! Já quero! No corredor principal da loja, os fitoterápicos e suplementos de marcas renomadas, incluindo a marca própria da Orgânica. Produtos que realmente nos ajudam a alcançar a nossa melhor versão. Aqui, pausa pra um café, porque ninguém é de ferro, né? Tem chá também, hein? Se você preferir. E como o sol na medida certa também é fundamental pra nossa saúde, neste canto o UV Line tem tudo pra gente aproveitá-lo com segurança. Uma vasta coleção da impecável marca UV Line, com blusas, chapéus, luvas, saídas de banho pra homens, mulheres e crianças. E tudo isso é só a parte de baixo desta unidade da Orgânica. No próximo mês, eu vou te mostrar o andar de cima, onde ficam os laboratórios da Orgânica. Tenho certeza que você vai curtir ver como são produzidos os medicamentos e os suplementos e até os cosméticos que ajudam tanto na nossa qualidade de vida. Te esperem no nosso próximo passeio pela Orgânica, Manipulação e Homeopatia. Coloca aí na sua agenda, fazer todos os dias, pelo menos meia hora de nada. É, tô falando sério. Aí você estica suas pernas, põe seus pezinhos pra cima, larga o celular e fica só assim, ó, descansandinho. Mas, se você não tiver um sofá com chés pra fazer isso, ou um sofá retrátil como esse, reclinável, aí você tem que mexer os seus pezinhos e vir aqui pra Artirapua Móveis comprar o seu. Este bonitão que eu estou está por R$ 10,279. Ele tem 2,10 de comprimento, 4 opções de cores à pronta entrega e é retrátil e reclinável. Bem espaçoso e confortável. Satisfeito, você também vai ficar com este jogo pra sala de jantar. Com a mesa mais as 4 cadeiras, que você pode escolher a cor das cadeiras, é um jogo ideal pra você que tem espaço menor e pra você que quer maior vantagem pra pagar. Leva agora e divide o pagamento em 10 vezes de R$ 349. É a mesa mais as 4 cadeiras. E está aberta a possibilidade de você mandar fazer os seus móveis aqui na Artirapua. Caso você não queira nenhum desses à pronta entrega, se você quiser algo exclusivo, com medidas especiais, cores diferentes, é só falar com o pessoal daqui. Eles podem projetar os móveis pra você e fabricá-los. Tudo com garantia e um atendimento muito especial. Cozinhas planejadas, homes, armários embutidos, Tudo isso se você precisar de exclusividade, é só falar com a Artirapua. A loja está aqui na 13 de maio, próximo a Zaran. E tem o telefone fixo 3043-5480. Artirapua Móveis. Janela? Já estou nela. A loja que é referência em portas e janelas em todo o Mato Grosso do Sul. Ferro sem ter. Portas pivotantes, janelas em aço, alumínio, integrada e automatizada. Qual tipo de produto você precisa? Entre com a sua necessidade. E a Ferro Center chega aí na sua porta com a solução. É aqui que tem o maior número de marcas renomadas em um só lugar. E uma equipe que entende do assunto pra te atender. Afinal, são 33 anos de mercado. Olha essa veneziana em alumínio branco da Riobras. Três folhas que abrem pros dois lados. O que te dá maior controle de privacidade e de claridade. Só 569,99 a vista. Se quiser portas e janelas, já sabe onde bater. Ferro Center. Avenida Bandeirantes, 2870. Celular com WhatsApp, 98478-2880. Ferro Center. E aí, mulher, o que vai fazer a nossa cabeça nessa próxima temporada, hein? Diz que os cortes de cabelos curtos vão estar muito em alta. Principalmente um tal de mini bob. Os cortes longos devem ser feitos em camadas. Bom, independentemente do que vai fazer a nossa cabeça, eu já posso te adiantar quem vai fazer a nossa cabeça. Tá aqui do meu lado. É a Eli, do Salão Beleza Mulher. Até porque aqui, Eli, o que sempre tá em alta é a promoção que você prepara pra ajudar nós, mulheres, a estarmos sempre em alta com o nosso visual. Sim, Ara, com certeza. E dessa vez o Beleza Mulher preparou para todas um belo combo. Corte, escova, mais um tratamento por apenas 150 reais. 150 reais e a gente já tá com os principais problemas resolvidos. Sim, você vem, lava, hidrata, corta e sai maravilhosa. E se a gente ainda quiser emendar um pé em mão, também tem a promoção, né? Pé em mão casadinho. Sim, toda terça e quarta por apenas 50 reais o casadinho. Então é só marcar o horário aqui, que pode ser ou pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. 33416300 e 992796012. Quer beleza? Beleza, mulher! E a saúde vai bem? Bem embaladinha, congeladinha e cheia de sabor. Poupa 100% natural ou fruta integral. Tudo Poupa Norte, tudo pronto pra consumir. E se tiver promoção então? Hum, aí não dá pra resistir. Saúde começa com S. SJN Poupas. Tem variedade? Tem sim, senhor. Um banquete com 23 sabores, em poupas ou frutas inteiras. Embalagens de vários tamanhos, porque a SJN atende consumidor final e comerciantes de todo o estado. Ah, e você pensando que alimentação saudável é restrição? Aqui na SJN Poupas, só tem restrição na hora de pagar. Porque toda semana tem promoção exclusiva, divulgada sempre no Instagram, arroba SJN Poupas. Hum, um precinho delícia que só a SJN tem. Dica, vitamine as suas ideias e pense além do suco, hein? Dá pra fazer um monte de receitas. Caldas, bolos, smoothies, drinks. Mas se você preferir pensar dentro da caixa, vai nessa, com 10 quilos de açaí. E você viu quantos novos sabores de açaí? Tem com iogurte grego, com avelã, trufado e até a linha infantil Turma da Mônica, com reduzido teor de açúcares. E sabia que a Poupa Norte é sucesso no mundo? América do Norte, do Sul, Europa, os produtos têm várias certificações, como FDA e ISO 9001. Em Campo Grande, a SJN Poupas é entregue em toda a cidade, sem taxa nos pedidos a partir de 3 quilos. Sabor e saúde? Se joga nessa! SJN Poupas, Avenida da Capital, número 1070. Celular com WhatsApp 99169-2995. SJN Poupas. Você tem dinheiro pra jogar fora? Não, né? Então por que você tá querendo jogar fora aquele seu aparelho eletrônico que quebrou, hein? A sua TV, o seu aparelho de som, o data show ou até o micro-ondas. Tudo isso tem conserto, viu? Aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles são especializados em fazer manutenção e reparo nesses tipos de aparelho. Porque compensa, né, Oscar? O pessoal acha que é melhor comprar um novo, mas não é bem assim. Não, sempre compensa o conserto. Tanto em televisores, equipamentos de som, micro-ondas, data show, sempre vale a pena o conserto. E aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles fazem manutenção e reparo em todos esses aparelhos das mais variadas marcas. Mas tem o atendimento especializado da autorizada, né? Sim, nós somos a única autorizada LG no estado e uma das maiores do Brasil. E a Monte Líbano Tecnologia tem estoque próprio, viu? Com muitas peças pra reposição. E tem ainda uma facilidade que é o serviço leva e traz. Se você não puder trazer o seu aparelho aqui na Monte Líbano Tecnologia, que fica no bairro Monte Líbano, dá pra eles buscarem, trazerem aqui o aparelho e depois devolver na casa da pessoa. Sim, e se o aparelho for novo e a pessoa quiser, nós fazemos também a instalação dele na casa, no comércio, no escritório, aonde for. Ah, isso é ótimo, aquelas TVs grandes. Então vocês fazem a instalação. Sim, instalação de som, das televisões, do data show, do que for necessário. E aquele descontinho, hein, especial pra quem falar que viu no shopping da cidade, dá pra fazer aí um desconto na mão de obra de vocês? Sim, 10% de desconto no serviço. Oscar, vamos deixar os contatos aqui da Monte Líbano Tecnologia? Sim, o telefone é o 3383 1540 ou o WhatsApp, 999 12 1540. E o endereço é Rua da Liberdade, qual o número? 1054. Aqui no bairro Monte Líbano. Monte Líbano Tecnologia. E você, tá nervoso? Estressado? Pede aquas. Aquarismo, você sabe o que é isso? A aquas te convida a mergulhar nessa atividade profundamente prazerosa e relaxante. Um hobby, uma arte. Escolher espécies, montar um ambiente seguro e estável para elas, seja em água doce ou salgada, e cuidar desse espaço. Uma terapia que acalma o interior, ao mesmo tempo em que inunda o ambiente com uma estética deslumbrante. O aquarismo pode, inclusive, ser uma atividade educativa e divertida para todas as idades. E o diferencial aqui da Aquas é o atendimento, o acompanhamento que o Max pode oferecer, inclusive pra quem não sabe nada de aquarismo. Porque é importante, Max, manter a qualidade de vida dos peixinhos também. Verdade, Ara. Isso é o que a gente levamos em consideração em primeiro lugar. Levar a qualidade do animal pra sua casa, pra casa do meu cliente. Então, o cliente que adquirir o produto dentro do seu aquário, o primeiro aquário, o segundo aquário, ele tem também toda a nossa assessoria. Que a gente oferece pra ele, pra ele dar longevidade pro peixinho dentro da casa dele. Pra que ele possa trocar a água, precisa, será que é necessário? Então, a gente vai estar explicando tudo isso aqui dentro da loja. E isso sem cobrar nada mais, viu? E tem o estacionamento conveniado aqui ao lado da loja. Certo, aqui do lado da loja tem convênio com o mega estacionamento. Nas compras acima de R$ 70, a Aquas paga a primeira hora do estacionamento. E o endereço da loja e o telefone? Fica na rua Dom Aquino, 1626, centro, entre a 13 e a rua Barbosa. O nosso telefone aqui é o 679-9267-4020. Aquas, um jeito novo de pensar em você. Carroceria da caminhonete que não está abrindo. Ligação da parte elétrica da carreta. Porta-malas travado do importado. Porta lateral da van quebrada. Teto solar do SUV enguiçado. Qual é o tamanho do problema que você está carregando? Para qualquer um deles, eu te apresento a grande solução. Sóportas, serviços e acessórios automotivos. A Sóportas é especializada em resolver qualquer situação em acessórios automotivos. De qualquer marca, modelo e tamanho de automóvel. É aqui que você pode comprar peças de reposição, mandar instalar acessórios ou fazer manutenção. Eles podem repor o que está precisando ser trocado, arrumar o que está quebrado ou equipar o que pode ser melhorado. Podem até higienizar o ar-condicionado. Então, este é o recado. Fique alerta aos sinais do seu carro. E precisando, é só chegar. Sóportas, serviços e acessórios automotivos. Está aqui na Avenida Eduardo Elias Aran, número 720. Telefone é 3042-7655. E o celular com WhatsApp, 98113-3031. Sóportas. Vamos agora falar sobre construção e reformas. Para isso, você já sabe que a gente sempre mostra a dinâmica da Elos. Esta loja que tem absolutamente tudo para atender você que está construindo ou reformando com a maior agilidade. Mas hoje eu quero te mostrar também o outro lado. Vamos conhecer um pouquinho da dinâmica do trabalho de uma profissional do ramo que escolheu a Elos para agilizar a sua obra. Com vocês, um pouquinho do dia a dia da arquiteta Tiara Michelino. Quem trabalha com obras começa cedo. Depois de visitar algumas delas, vou para o meu escritório e é aqui, pelo meu computador, que faço meus pedidos. Gosto muito do site da Elos, porque tem a loja online. Faço orçamentos, mando fotos dos produtos para o cliente e aqui mesmo, no site, peço para entregar no endereço da minha obra. E isso é importante. A entrega da Elos é sempre muito rápida. Além da entrega mais rápida do estado, mais de 35 mil itens, do básico ao acabamento, tudo com estoque gigante. A Elos ainda tem um outro diferencial muito importante. Só aqui você encontra a linha Completa Tigre. É completíssima mesmo. E ainda com os melhores preços e condições. E se você quiser comprar no atacado, a Elos ainda tem melhores preços e condições para você. Como, por exemplo, tubo esgoto 100 milímetros, 6 metros, só R$ 79,90. Construir ou reformar? É luz, porque a sua obra não pode parar. E aí, tá sol aí? É, aqui no Mato Grosso do Sul, quase todos os dias a gente tem muito sol. Então eu te pergunto, por que pagar aquele absurdo na conta de energia elétrica, hein? Vamos aproveitar a energia solar e poupar a natureza além do nosso bolso. Aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode fazer aquele projeto para aproveitar a energia do sol e economizar na conta de luz com equipe especializada. Oscar é um dos engenheiros que trabalha aqui na Monte Líbano Tecnologia, fazendo esses projetos, porque vocês fazem tudo, né? Oscar, desde o projeto até a instalação, todo o processo. Sim, projeto, homologação junto à concessionária, venda dos equipamentos, instalação dos equipamentos e depois as manutenções futuras, para o equipamento continuar funcionando por bastante tempo. E dá para fazer esse sistema de energia solar em residências, empresas, até em fazendas? Sim, residências, empresas, comércio, indústria, rural, sempre dá para a gente dar um jeito. E o diferencial, Oscar, aqui da Monte Líbano Tecnologia, como eu mencionei, é essa equipe especializada. Você é engenheiro formado, tem outras pessoas formadas também. Qual é a vantagem disso? Porque eu imagino que seja bem importante ter pessoas que entendem o assunto para fazer esse trabalho. Sim, o sistema é mais complexo do que parece. Então, ter um corpo profissional bem capacitado vai impedir muitos problemas que você pode ter agora, durante a instalação e no futuro. É, a gente vê por aí já muitos problemas acontecendo em relação a isso, mas aqui na Monte Líbano Tecnologia você pode ficar tranquilo. E a economia, Oscar, é muito significativa. A pessoa para de pagar aquela conta de luz para pagar o financiamento, porque dá para financiar, né? E aí a pessoa nem sente que está pagando já um processo desse que vai economizar muito para o resto da vida. Sim, o financiamento, usualmente a gente tem 90 dias de carência, em que o sistema é empregue em 60 dias ou menos. Então, quando começa a pagar o financiamento, já não há mais o custo da conta de luz. Maravilhoso! E como é que a gente faz para entrar em contato, pedir um orçamento aí sem compromisso, ou até conversar mais para entender melhor sobre esse assunto? O WhatsApp é o 99912 1540. Ou nós estamos aqui, na Rua da Liberdade 1054. Energia Solar, aqui ó, na Monte Líbano Tecnologia. Linha completa de água oxigenada, acetonas e removedores de esmaltes, cosméticos capilares, cremes para o rosto e para o corpo, beleza e cuidado da cabeça aos pés. Tudo isso pode vir até você. Maria do Rocio, representante Beira Alta Cosméticos e Nature Hair. Produtos de qualidade comprovada para homens e mulheres. Entre em contato agora e solicite uma visita. Maria do Rocio, 99604 5040. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.